E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Esporte News Mundo. Já vou pedir pra você se inscrever, já deixar o seu like aqui, já deixar o sininho ativado, porque sempre que saírem novas notícias, notícias quentes como essa, você já vê logo aqui, já chega logo aí pra você. E no futuro vão ter mais conteúdos aqui, entrevistas, vão trazer jogadores, técnicos, personalidades. E se você quer chegar lá na frente e falar assim, olha, eu conheço esses caras desde aquela época que não tinha nada disso, já se inscreve no canal aí, já divide com os amigos pra você fazer essa graça lá na frente. Então vamos pra notícia que vocês clicaram aqui, querendo entender o que que tá acontecendo. Bom, a partida entre Boa Vista e Flamengo ontem, que foi transmitida pela Flá TV, foi aí a gota que faltava nesse balde que já tava entornando entre Globo e Flamengo, Globo e Fergie, Globo e Campeonato Carioca. E a Globo decidiu rescindir o contrato de transmissão do Campeonato Carioca e não vai passar mais jogo nenhum. Hoje, por exemplo, tem Fluminense, hoje tem Vasco, esses jogos até o momento não tem transmissão confirmada pra lugar nenhum. A Globo tinha um contrato firmado com a Fergie e com 11 dos clubes do Carioca, só o Flamengo que não tinha esse contrato, e a Globo entendeu que foi uma quebra de exclusividade que ela tinha direito por contrato. Então a Globo rescindiu esse contrato, não vai passar o Campeonato de 2021 e já decidiu parar de passar o de 2020, mas vai manter o pagamento aos clubes. A pergunta que fica é, como é que ficam os pequenos, né, assim, a partir do ano que vem? Vai ser complicado, tem clube pequeno aí que praticamente sobrevive com esse dinheiro de cota de TV. Vamos ver como é que vai ser isso. O Flamengo transmitiu esse jogo graças à MP, né, a medida provisória que foi assinada pelo governo no dia 18 de junho, permitindo que os clubes que são mandantes dos jogos, passem os seus jogos e sejam donos das suas transmissões. E foi aí que começou essa treta. Vamos aqui, agora eu vou ler pra vocês a nota na íntegra da Globo, vamos ver. A Globo anunciou hoje que não vai mais transmitir o Campeonato Carioca. A emissora rescindiu o contrato que mantinha com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERD, e com os clubes, mas manterá os pagamentos desta temporada. No entendimento da Globo, o contrato foi violado ontem, quando a Flá TV exibiu ao vivo a partida entre Flamengo e Boa Vista. De acordo com o contrato, a Globo tinha exclusividade na transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. A Federação e 11 clubes assinaram o compromisso, a exceção foi o Flamengo. Na ocasião da assinatura e por várias temporadas em que o contrato foi cumprido, a legislação brasileira previa que, para a transmissão de qualquer partida, era necessária a obtenção de direitos dos dois clubes envolvidos. Legalmente, ninguém poderia transmitir os jogos do Flamengo no Carioca e só a Globo poderia transmitir os demais. No dia 18 de junho, a presidência da República editou a medida provisória 984, passando ao mandante dos jogos os direitos da transmissão. O Flamengo se baseou nessa medida provisória para transmitir a sua partida ontem no Maracanã. A Globo entende que a medida provisória não poderia alterar um contrato celebrado antes de sua edição e protegido pela Constituição. Como a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e os demais clubes não foram capazes de garantir a exclusividade prevista no contrato, não restou à Globo outra alternativa além da rescisão e o encerramento das transmissões dos jogos do Carioca, incluindo os três jogos de hoje, que encerram a quinta rodada da Taça Rio, que serão exibidos no Sport TV e no Premier. E a Globo fecha a nota dizendo que a Globo é parceira e incentivadora do futebol brasileiro há muitas décadas e entende a importância do esporte para clubes, jogadores, marcas e torcedores. Exatamente por isso, apesar da decisão de rescindir o contrato imediatamente, a Globo está disposta a fazer os pagamentos gestantes dessa temporada em nome da sua parceria histórica com o futebol e da sua boa relação com as equipes. Mas acredita que o futebol só será capaz de vencer as inúmeras dificuldades com o planejamento e segurança jurídica para aqueles que investem em altas quantias nesse negócio tão importante para o Brasil e para os brasileiros. E aí, já podemos bater o martelo que é o pior campeonato carioca da história, esse de 2020? Porque a gente já tem problemas aí recentes com o regulamento que ninguém entende, agora a gente pausa o Carioca, volta no meio da pandemia, de repente quando não devia estar voltando, morrendo muita gente, tendo jogo em estádio que tem hospital de campanha do lado, a Ferg e a Prefeitura querem voltar com torcida no dia 10 de julho, a gente tendo milhões de casos aí de Covid no Brasil inteiro, aumentando o número de mortes o tempo todo. É brincadeira, é brincadeira. Tá muita bagunça, tá muita zona, vamos ver como é que vai terminar, vamos ver os próximos capítulos dessa novela. E os próximos capítulos você pode conferir aqui, a gente não é a Globo, mas a gente passa essa novela pra você. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sino pra receber novas notícias aqui do nosso canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!